Obrigado! Obrigado! Seu próximo, Péu e Ordito Rico. Depois desse show, eu vou ser o homem mais conhecido da área dos três estados. Vou te contar meu malvado esquema Vou escravizar sua mente com essa música sem dilema Com rimas descomplicadas E se eu der uma ordem, todos vão cumprir correndo Eu quero só ver vocês me ou me obedecendo Serão meus escravos obedientes sempre me atendendo Porque só vão ficar me ou me ou me obedecendo Gostei dele! É, vamos fazer o que ele diz! Me ou me ou me ou me obedecendo Me ou me ou me ou me obedecendo Ah, ele é muito ruim! Me ou me ou me ou me obedecendo Ele canta tão mal que vou quebrar alguma coisa Ah, acho que não valeu a pena Vamos embora daqui, eu estou com fome Não se mistura a música sertaneja com popular São tipos de música totalmente diferentes A música é horrível É, e a letra é pior ainda Tudo bem, não foi exatamente um sucesso como eu esperava Amém? Obrigado.